Vamos a barbaixo, porque está tarde da noite, né, queridos? E, ai, desce a essência amarela, gratidão. Sabe o que estava faltando mesmo, gente? Essa quantidade de essência para eu poder ganhar skin garantida. Então, como sempre, a gente vai começando a abrir as essências amarelas. Eu vou me fazer de louca. Não vi isso, vou ignorar. E seguimos. Ai, eu queria a dança da família de Anser, que bom, pelo menos é alguma coisa boa. Agora vamos para a essência do momento, né, que sinceramente, gente, quero a entomologista. Não ligo, essa essência, assim, também, sei lá, sabe? Se vir coisa boa, se não vir também, bom também. E é isso, entendeu? Nada até agora. Só raio azul. Skin pull lawyer. Eu quero a skin B da Doctor. Dessa daí, né? Ai, gente. Nossa, que negócio feio. Putz, grelo. Tá bom. Eu quero a skinzinha B da Doctor, porque eu achei ela muito fofinha. Tá uma gracinha. Isso, isso. Ai, gente. Felicidade, felicidade. Se eu não ganhar nada, tô bem, tô feita. Já ganhei a skinzinha B dela. Achei a coisa mais linda. Muito fofa. Tá bom. Vamos abrir de 10 em 10, porque eu tô sem paciência. Oi. Ai, eu mereci de um prospecto. Vou ficar triste. Ótimo. Maravilhosa. Obrigada. Tá bom. Queria agradecer todos os envolvidos. Tá ótimo, gente. Vou tirar aquele print. Pra thumb do vídeo. Ai, gente. Pronto. Pronto. Não precisa de mais nada. Vou abrir as 9, né? Porque tem. Mas tá bom. Tô feita já. Já deu bom. Já tá ótimo. Vamos abrir as últimas. Outro raio amarelo, bicha. Nossa! Gente! Ela veio de novo. Ai, que... Eu acho que eu posso considerar isso sorte. Porque eu não quero a Dream Witch nem o Prospector ver ela de novo. Tá bom, né, gente? Tá ótimo. Mil fragmentos, mores. Tá bom pra vocês? Tá ótimo. Pra mim tá ótimo. Ai, gente. Eu achei babado, entendeu? Considerando que eu não tava curtindo essa essência. Ela foi a que eu mais achei, assim, bonitinha, aceitável. Entendeu? Então tá ótimo. Tô feliz. Não preciso ganhar mais nada. Peguei a Little Grelo também, né? Mas, enfim, galera. Ai, enfim, né? Duas vezes a entomologista que liberaria. A gente vai ignorar. Eu não ganhei better nenhum. Tô me fazendo de louca. E é isso. Fazer a limpa aqui, né? Das coisinhas que ganhou. Tem coisa aqui também. Isso aqui. Tem que limpar. Ah, não. Isso não. Pelo amor de Deus. Então, gente. Esse foi o vídeo de abrindo essência. Espero que vocês tenham gostado. Logo mais sai vídeo com a skin acessório novo da Little Grelo, tá? Só que vai demorar porque o vídeo vai ser longo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. E tchauzinho. Tchauzinho. E tchauzinho. 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 Obrigado.